Se prepare Itamuá, é o seu momento Prefeito Gabiraba, vice-doce do Fernando, é 15 nele Toma, toma, e é o 15, e é o 15, e é o 15, e é o 15 É Gabiraba, é Gabiraba, e é o 15 Vem, o homem é bom, é competente, ele sabe trabalhar É a sua escolha certa, na hora de votar O homem é boa gente, e tá com povão E é o 15 que tá no meu coração E é o 15, e é o 15, e é o 15, e é o 15 É Gabiraba, é Gabiraba, toma, toma E é o 15, e é o 15, e é o 15, e é o 15 É Gabiraba, e é o 15, e é o 15 É Gabiraba, toma, é isso aí Gabiraba É o 15, e é o 15, e é o 15 É Gabiraba, é Gabiraba, e é o 15 Toma, vem O homem é bom, é competente, ele sabe trabalhar É a escolha certa, na hora de votar O homem é boa gente, e tá com povão E é o 15, e é o 15, e é o 15 É Gabiraba, é Gabiraba, e é o 15 Toma, toma, e é o 15, é ele sim Respeita a nossa história, tá fechado com povão Vamos juntos a vitória E é o 15, e é o 15, e é o 15 E é o 15, e é o 15 É Gabiraba, é Gabiraba, e tome 15 Toma, toma, toma E é o 15, é Gabiraba, toma Receba, 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 receba